Então você está aí, Paulo Muzi, a.k.a. Fake Nery, a.k.a. Fazedor de amor, suco, usuário do suco. Então é aqui que você se esconde, então é aqui que você tem o seu segredinho sujo escondido. Ah, Muzi, eu vou te avaliar, rapaz. Então, Muzi, a.k.a. Osso Branco do Alasca Lascado, hoje a gente vai acabar com essa treta. Você disse que eu invejo o seu trabalho, que eu invejo o seu dinheiro, que eu gostaria de ter o seu shape, a.k.a. Então hoje a gente vai sair na mão, Muzi. Você vai vir falar as coisas aí e eu vou falar outras. Veja bem, você, você é o seguinte, isso não é que você me inveja, é que você é um cara que não tem shape. Se você não tem shape, você não pode ficar falando merda da internet. Você não tem shape, cara. Você ama o suco. Você ama o shape. Você é um merda, Muzi. Você nunca terá o meu shape. O problema não é esse. O meu físico é muito superior a você. Você está falando isso aí, mas o meu shape é superior. As pessoas gostam mais de mim, tem mais notoriedade. O meu físico tem mais expansividade no cosmo. Tem muita coisa. Você não tem como ganhar de mim, eu vou lhe arregaçar tudo. É o que, Muzi? Você está me acusando de ser fake nere? Eu sou natural bodybuilder. E eu tenho muito conhecimento na área da nutrição. Eu amo a nutrição. Eu faço amor com a nutrição. Você faz amor com o suco, Muzi. Você está achando que eu sou imbecil, rapaz? Oh, look at him. O fato não é isso. O fato é que você é um baitula. Você é um cara que você não entende o que eu estou falando. Então eu vou lhe arregaçar tudo. Vem aqui logo, eu vou lhe arregaçar. Look at him. Você está me zoando, Muzi? Você é um merda? Toma aqui, seu desgraçado. Eu sei que você é como você. Você vai se arrumar se for. Look at him. Vem aqui, rapaz. Eu vou fazer meu cardio. Fazer minha live de 50 horas todos os dias. Cara, eu fico besta. Pelo com esses caras pensando que podem me derrotar. Eu sou ortopedista. Eu não sou um tecionista, mas tenho nutrição. Deixa eu fazer minhas reflexões aqui. Fake daddy! Fake daddy!